Vamos supor que nós temos uma certa função e essa função é a função f de x igual a 6 sobre x ao quadrado. E o que nós queremos fazer neste vídeo é calcular a segunda derivada desta função. O que é a segunda derivada? A segunda derivada é nós calcularmos a primeira derivada e depois derivarmos de novo. É aquilo que muitas vezes se chama o f' de x. Quando nós colocamos aqui uma linha é a primeira derivada. Quando nós colocamos duas linhas é a segunda derivada. Isto, por definição, vai ser o f' de x derivado de novo. Portanto, nós, para calcularmos a segunda derivada, primeiro temos de calcular a primeira derivada. Então, vamos fazer isso. Vamos calcular f' de x. f' de x vai ser a derivada desta função. Mas reparem, esta função aqui pode ser derivada como um quociente, mas vai ser um pouco mais difícil de derivar. A forma mais simples de derivar esta função é escrever esta função como uma potência, no sentido em que podemos escrever 6. Reparem, isto é a mesma coisa que 6. E agora aqui está sobre x ao quadrado. Isto é a mesma coisa que multiplicar 6 por x elevado a menos 2. x elevado a menos 2. Porquê é que nós escrevemos a função assim? Porque agora já é fácil derivar usando a regra da potência. Portanto, o que nós temos de fazer é pegar neste expoente, passar este expoente para baixo, ou seja, multiplicá-lo por 6, e depois multiplicá-lo por x elevado a menos 2 menos 1. Então, vamos fazer isso. Vai ficar menos 2 vezes 6, ou seja, multiplicamos o menos 2 pelo 6, fica menos 12. E depois multiplicamos por x elevado a menos 2 menos 1, ou seja, menos 3. E, portanto, obtivemos a derivada do f, ou seja, a primeira derivada desta função. Agora queremos calcular a segunda derivada. Vamos fazer com uma cor diferente. Vamos calcular f'x, que, como vimos, é a mesma coisa que ter a derivada do f'x. E já sabemos que a derivada do f'x é esta expressão aqui. Então, podemos dizer que isto vai ser a mesma coisa que a derivada, e vamos manter aqui o azul, de menos 12x elevado a menos 3. E, reparem, como é que nós derivamos esta expressão? De forma semelhante à forma como foi derivada aqui esta expressão. Ou seja, continuamos a ter aqui uma constante vezes x elevado a uma constante. Então, a derivada vai ser, reparem, este menos 3 vai multiplicar aqui pelo menos 12, menos com menos vai dar mais, e 3 vezes 12 vai dar 36. Então, vamos ficar com 36 vezes x elevado a menos 3 menos 1, ou seja, menos 4. E pronto, já está. Esta é a segunda derivada da função f. Quando muito, podemos manipular um pouco, algebricamente, aqui esta expressão para ficar com uma expressão um pouco mais agradável. Não é muito usual deixar assim um expoente negativo. Então, isto vai dar 36 a dividir por x à quarta. E já está. 36 a dividir por x à quarta é a segunda derivada da função f.